Vem comigo Brasil Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Eita, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será para cunda, cunda, cunda Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Fala o que você sente por mim Fala o que você sente por mim Fala o que você sente por mim Diga o que será para cunda, cunda, cunda Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Fala o que você sente por mim Fala o que você sente por mim Acordação Vem comigo que a pegada aqui é segura Fala o que você sente por mim Fala o que você sente por mim A minha vida tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida A lua, a lua anda e canta Os meus caminhos sem fim Quero ter você pra sempre Sempre pertinho de mim Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Amor, veneno doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Amor, veneno doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Adocica, meu amor, adocica Adocica meu amor, a minha vida, adocica meu amor, adocica Adocica meu amor, a minha vida, bate infeliz o meu coração quando vê você Bate infeliz o meu coração quando, oi, bate infeliz o meu coração quando vê você Adocica meu amor, adocica, adocica meu amor, a minha vida, oi Adocica meu amor, adocica, adocica meu amor, a minha vida Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se for meu bem eu vou chorar Volte meu bem Segura o batimento Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem, volte meu bem 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 Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem, volte meu bem Volte meu bem, volte meu bem Volte meu bem, volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Música Música Balance no A no B no C, balance com o bebê, você precisa conhecer, vem meu Péu, prazer Música Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração, vem dança comigo, vem minha paixão Música Dance, balance, dance, dance meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Música Dance, balance, dance, dance meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Música Segura o movimento que se ajuda na cima Música Balance no A no B no C, balance com o bebê, você precisa conhecer, vem meu Péu, prazer Música Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louca e apaixonado, caminhando lado a lado, firme e forte com você Vem comigo Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração, vem dançar comigo, vem minha paixão Vem comigo Dance, balance, dance, dance meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, balance, dança, dance meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dança, dance meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Música 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 Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Música Música Garotinha do bumbum arrebitado vem E eu vou te ensinar a dançar merengue Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso, e é nessa que eu vou Um beijinho na boca, gostoso, doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bombom lá, revitado, vem Que eu vou te ensinar a dançar, Mery Ai, 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 Mery Tinha um gostoso pra balançar Toca, toca, Mery Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso, e é nessa que eu vou Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira, sentir teu sabor Vem na depressa, rodinha, pra perto de mim Você já prometeu uma malvada e eu faço assim Comigo não Dói, 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 dói O meu coração dói por você Dói, 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 dói O meu coração dói por você Quero mais amor, quero mais amor Aquilo que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquilo que você me deu, foi tão pouco que acabou Como eu preciso, meidina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir teu sabor Vem na depressa, brotinha, pra ter feito de mim Não seja o meu, me dá uma vaga e não faz assim Comigo não Dói, 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 dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Segura o movimento Brasil, que suje o financiamento Recordação E vem comigo Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração 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 Garota Não seja louca não Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Aos meus fãs de todo o Brasil Um abraço de Giovanni Nascimento Divulga que esse é sucesso CD Recordação Em seguro para viver Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar não Tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha noite é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo Que faz de tudo Meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Vem comigo Não dá pra dar não tem perdão Não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Eu sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo Meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Bora, Brasil Bora, Brasil É Gilvão Nascimento Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não te saudar, eu vou morrer Vem comer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não te saudar, eu vou morrer Vem comer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Onde andará você? Venha logo, se não te saudar, eu vou morrer É Gilvão Nascimento É o Gilvão Nascimento É o Gilvão Nascimento É guardando os melhores sucessos para você Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não te saudar, eu vou morrer Para o Brasil, para o Brasil É Gilvão Nascimento, recordação Vem comigo, meu patrão Vem quem são bem deles, meu fã e divulgador Essa é uma história que me aconteceu Lá vendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela eu não sinto mais nada, foi sofri demais Agora tudo mudou, ela quem anda atrás Se você quiser voltar, foi pena Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, foi pena Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Essa é uma história que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela eu não sinto mais nada, foi sofri demais Agora tudo mudou, ela quem anda atrás Se você quiser voltar, foi pena Eu já tenho outra, foi pena Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar É Gilvão Nascimento Brasil, recordação E vem da pagada O que você me chama de ladrão Só porque eu roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo É só sua ingratidão Você precisa concordar comigo Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo É só sua ingratidão Porque eu não mando logo me prender No meu gaiola, bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor O que você me chama de ladrão Só porque eu roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender No meio a bola, bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Boa meu parceiro Roberto Guimarãe Segura o movimento Que aqui ajuda o nascimento Tum, 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 tum Qual é que só briga e olhar E eu aqui e tipo Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitou Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já vou Tum, tum, tum Como é que só vive a me olhar E eu aqui e tipo Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero é teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitou Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já tô indo ao amor Vem me arrumar Eu já tô Quero dedicar essa canção As minhas pães de todo o Brasil Dedico também Para minha filha Wesleyão Araújo E segundo o Movimento Brasil E aqui é João Nascimento Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Olha eu quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma cor de sal Pra mim Pra poder fazer você feliz Quero ser dona do teu coração Você é a menina que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Oh, eu quero você, quero você, todinha pra mim Vem comigo Brasil, é muita paixão, é levando a cena com recordação Vem lá Oh, o doqueio, oh, o doqueio Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu pior que eu vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, oh, eu quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim